Eu sou o Guilherme Liberato, produtor musical e vou mostrar algumas formas de posicionamento de microfone na captação de violão. Essa microfonação se chama Space Pair, obviamente que a gente tem dois microfones e eles estão espaçados em volta do instrumento. Tem que aplicar uma regra mais ou menos de três para um, o que seria isso? A distância de mais ou menos um palmo entre a fonte sonora dos microfones e três palmos entre os microfones, isso vai minimizar o cancelamento de fase, vai assegurar uma compatibilidade melhor com o mono, quando precisar fechar a imagem estéreo. O microfone que fica voltado para o corpo do violão vai ser mais alto, ele vai conter mais graves, então essa imagem vai ser um pouquinho deslocada para a esquerda do violão. O que pode se fazer é corrigir um pouco, aumentando o volume do microfone que está no braço, que vai captar mais a parte harmônica, no sentido de harmônicos altos, a parte mais de detalhes. Pode-se aumentar o volume desse microfone para corrigir um pouco essa imagem, mas é uma questão de estética. A gente tem aqui agora uma microfonação um pouquinho diferente, que ela é de certa forma híbrida. Aqui a gente tem um microfone que a gente chama de Player Position, que é mais ou menos como quem está tocando ouve o instrumento, e aqui mais um microfone mono virado para mais ou menos a casa 14, entre 12 e 14 do instrumento. Ocorrem várias vezes quando vai utilizar esse tipo de microfonação, cancelamentos de fase. Então o que tem que verificar? Coloca em mono, não deixa ele LR e aí você verifica que está cortando graves, etc. Por exemplo, qualquer nuância que você vai fazer com esse microfone pode causar problemas na fase mesmo, quando você vai colocar em mono, vai faltar graves no violão. Basicamente isso que acontece. Essa posição, na verdade, é uma das minhas prediletas, porque ela é simples, é um microfone só. Então, o que acontece? Às vezes a gente está com o microfone apontado para casa 12 ou 14 e ela fica muito estridente ou falta corpo, na verdade, falta o sustento das notas, etc. Dessa forma que se a gente angular e mirar mais ou menos nessa posição, não exatamente no buraco do violão aqui, mas um pouquinho no corpo, ele vai ter o sustento das notas e o violão, o som, vai ficar um pouco mais aveludado e você consegue chegar mais perto e ter uma sonoridade um pouquinho mais limpa, sem muito som da sala, sem muita ambiência. Música Bom, essas foram algumas formas de posicionamento de microfone na captação do violão. Vale enfatizar que elas são maneiras simples de captar, que não vão gerar grandes problemas ou desafios técnicos na pós-produção e você vai ter ainda uma ótima qualidade final.